Bora pra mais um draft, hoje eu vou montar aqui pelo menos 3 drafts atrás do Vini Júnior A última cartinha dele que saiu, que é da hora demais, mas eu não consegui ainda Falando em draft, saiu o draft da treinadora, pra quem não assistiu E teremos live quinta-feira no canal, às 4 horas, essa quinta-feira Então, anota aí pra você não perder, beleza? Quero ver todo mundo aqui Olha só, rapaziada, quando não aparecer a cartinha que eu quero, que é o Vini Júnior, né? Eu vou pegar aqui qualquer um, mas não vou pegar a ponta esquerda não, pra gente ter a ponta esquerda liberada Vou pegar aqui o Hossik, que joga de meio campo central, deixa ele ali, quietinho na dele Beleza, não posso gritar muito, porque é tarde da noite quando eu tô gravando esse vídeo aqui No momento que eu estou gravando esse vídeo, vou pegar o Viali Duas cartinhas Heroes, o início é promissor Se vai vingar ou não, eu não sei Kiesa, e agora partiu pra posição dele, do homem Vinícius Júnior, será que vai vir? Será que não vai vir? Apareceu cartinha Trial Blazer, o Saad e o Dias O Vini Júnior é desse evento aqui, pra quem não tá ligado Mas, a gente precisa dele, né? Não do Dias Foi perto, bateu na trave, vai, bateu na trave E eu tô pensando em gravar mais draft, tá? Voltar a gravar mais draft, pra pegar o jogo Pra de vez me acostumar com esse jogo De todos os Fifas que lançaram o Barra FC FC foi só o ano passado e esse ano Esse é o que eu tô tendo mais dificuldade pra jogar online, assim Pra me acostumar Sempre passo um perrenguinho no início do jogo Porque, por mais que seja muito parecido Tem suas diferenças com o game do outro Mas esse aqui, pra mim, é o pior Porque eu não tô conseguindo pegar de jeito nenhum Então, eu quero gravar mais uns drafts online pra gente jogar mais E eu, né? De fato, pegar mais o jeito Assim eu espero Andrei Santos, olha só Cria do Vascão Ela tá jogando muito lá na França Mas, não vai dar pra ele, não Vou pegar a melhor aqui, que é essa jogadora E aqui, a gente vai agora com o outro meio-campo central Caramba, moleque A Itana Bomate Tem aqui também Ah, mas aí, velho Com todo respeito, a nossa amiga Kebler A Itana é 91, bola de ouro Respeita Respeita ela Zagueiro Não Peguei aqui a melhor Mas não foi bom Mais um zagueirinho Uh, o Gabriel é brabo Esse Gabriel aqui Tem o Mina também ali Que seria interessante, né? Tem dois vanguardistas aqui Eu tô gostando desse draft Tá vindo um monte de cartinha especial Se liga só Frenpong aqui Tem o Dalô Antônia Silva Algumas cartinhas bem interessantes Mas falta o Vini Junior Que ele apareça no banco de reserva De marco sempre é bem-vindo, né? Desde o, sei lá FIFA 23 Eu acho que tem cartinha boa E no gol Me dei muito mal aqui, velho Mas muito mal Pegar o Marcelo Groi Que é brazuca, né? Brasileiro Mas a gente tem que conseguir Um zagueiro melhor agora Um goleiro melhor agora E apareceu Juan Garcia Juan Garcia Não sei como pronuncia o nome dele Beleza Acho que problema resolvido No gol Uh, olha que belezinha Theo Hernandes E aí? É aquela coisa, né? Tem que pegar O Di Marco vai esquentar O banquinho pra gente Não tem jeito Tinha um Gavardio Que poderia até me ajudar Na zaga ali, velho Mas aí o Theo Hernandes Não tem como não escolher esse homem Esse belíssimo homem Que joga um fino Boa Nem tão boa assim, né? Mais lateral esquerdo Ó, tem esse cara aqui Que joga Ah, o Frimpong Peraí, deixa eu ver o Frimpong Frimpong joga na ponta, hein? Então dá pra gente pegar O Juranovic Botar o Frimpong Lá no lugar do Chiesa Mas no trozamento Ele chora Ele fala assim Meu Deus, Lucas Não faz isso Pelo amor de Deus Mas vamos fazer por enquanto Por enquanto deixamos assim Vamos ver no que rola Camavinga Maxman Camavinga, vai 83 Vai ser banco Camavinga por enquanto Tem que vir um zagueiro perdido pra gente Fato Então foi aqui que veio Cai cedo mais um volante É o Vinícius Júnior E correu pro abraço E um zagueiro É isso Aqui vai ser esse Gabriel aqui Mano, esse banco de reserva Agora começou a ficar Um negócio meio brabo Baltimore Ok Ok Não é uma carta tão ruim não Agora de começar, né? Isso Nossa Foi lindo aqui, tá? Não vou pegar lá atrás esquerdo Que a gente já tem Mas aí é o Tomore Que nossa senhora Ele fecha a zaga lindamente, tá? Nossa senhora Nossa senhora mesmo Agora, mano Manda o Vinícius Júnior A gente corre pro abraço Acabou, se doniei Olha esse Kivar 89 89 Meu Deus do céu Cartinha linda Joga de meio campo defensivo Ponta esquerda Ponta direita Cara, não sei nem onde eu boto ele Ele joga tudo quanto é posição Mano Eu acho que eu prefiro deixar o Nossa senhora É o Frimpong volta a ser lateral Essa é a verdade Que doideira, hein? Que doideira Acho que não vai vir o Vinícius Júnior Mas esse draft ficou muito bom, cara Viramos no Vinícius Júnior Mas veio várias cartinhas excelentes As cartinhas de destaque sempre são difíceis de tirar Sempre são difíceis Ok, ok Vamos fazer o seguinte Andres, vem pra cá Fica na boa aí Vamos testar esse time Vamos ter que jogar Mesmo que eu perca Não tem jeito Tem como rejeitar esse maluquinho aqui, tá? E o Dias Acho que eu prefiro deixar até o Dias na direita O time ficou bom Aitana Nossa Miramos no Bola de Ouro do Vinícius Júnior Conseguimos a jogadora Bola de Ouro, né? A zaga tá boa O problema agora é a gameplay, né? A gameplay desse jogo que é o grande problema Olha, vou falar bem real pra vocês Acho que tô até pensando em fazer um vídeo sobre a gameplay O que eu achei depois de jogar algum tempo, né? Vou fazer um resuminho aqui, ó Offline, eu preferi o UFC 25 do que o passado Offline, acho que tá bom Online, não Online, eu acho que não tá bom Tá a minha pequena opinião sobre o jogo Vamos lá pro jogo agora O time dele? Ah, olha o Mbappé que ele conseguiu, mano Sacanagem, hein? Ó, vamos lá, amigos Vamos lá Vamos ver qual é, hein? Tá começando a perder na bola Que beleza Cara, como atrapalha esse gráfico aí Mostrando a função dos jogadores Aitano já entregando a bola Já roubando de novo Ai, tentei deblar, não deu Jogado Ô, bola Limbong Cruzou bonito Quase, mano Quase, quase Ó, o goleiro brabo O goleiro brabo, hein, velho Descanteio Olha, nossa O time tá bem Vamos ver qual vai ser o descanteio Ai, ai, ai Quase gol contra, mano De novo É o Dias que assume a frente aqui, ó Nossa senhora Qual é? E aí? Deixa a bola entrar, né? Na moral De novo Já tenta Ah, ó E agora? Chega junto Boa, Frimpong Boa Golaço Golaço Eu vi ali Nem sei o nome dele, mano Ele fez um golaço Ele mesmo Gianluca Viali Dei valor Do que varinha Boa bola no Kivara Ah, Kivara errou o chute, velho Ó a chance A Itana é braba, viu Cara, a Itana é braba Ah, colé Para de perder gol, time Mano, nem chutar, vocês viram? Ou errou o chute Ou domina antes de chutar Tudo isso pra ele empatar o jogo É Deu ruim, hein Nossa, tomou Ele chegou na hora Ih, tá sozinho? Tá sozinho? Nossa senhora Errei passe Deixei o meu papel sozinho E ainda tenho que aguentar Esse cara comemorando desse jeito Aí, ó Que beleza Eu pensei que tava impedido também Mas não tava impedido Tentei mexer o goleiro Tudo em vão Tudo por causa de um passe errado Boa, Tel Varinha Nossa, defesaça Olha lá, ó Faz o gol Ah, impossível, velho Meu Deus O que foi isso? Anse estranho pra caramba Chutaço O goleiro pegou Uma bola impossível também Mentira Que isso vai dar certo Para Bola Vamos Golaço Golaço Quase caí aqui Quase caí aqui Golaço Boa Valeu, Super Mario 25 Toma Cara, já vou tomar um gol agora Já de cara Não acredito Pô, era pra tomar um gol Ele passou por dentro Do Tel Ele passou por dentro do Tel Hernandes Passou por dentro Passou por dentro Literalmente por dentro Era pra tomar um gol logo em seguida Qual é? Esse jogo tá demais Não dá, velho Não dá, cara Não dá pra não reclamar Não dá Tá maluco, velho Acabei de fazer o gol Ele vai lá e faz o gol desse jeito É sacanagem Faz o gol Pegou, velho Pegou Inacreditável Ah, vamos 3x2 3x2 Torcer pro jogo Não dá o gol pra ele agora Tá maluco Acabou-se Vencemos aqui Mas foi uma luta Pra vencer esse jogo aqui Todo jogo Todo jogo Deve ser 25 É uma luta Pra jogar online aqui, cara Que isso Kivara brabo Dias já tinha testado Brabo Esse Mbappé incomodou Também demais dele O nosso atacante ali Bom também O Gianluca Viale Olha o amasso, tá? A gente teve muita mais posse de bola 11 finalizações contra 5 O placar foi de ficar maluco E o Viale teve aqui nota 10 2 gols e 1 assistência Jogou muito Mais uma chance para Vini Jr. aparecer Sim, vou montar mais um time então Foi louco Foi bom aqui Vou começar com o De Jong De Jong Pra deixar o ataquezinho livre aqui Pra vir só cara brabo Assim eu espero Não foi o caso aqui, tá? Não foi o caso Tem um Havertz Não sei se ele é interessante Esse cara aqui corre mais Mas vou pegar o Havertz Ó Havertz Eu tô te dando uma chance Vini Jr Vini Jr Vini Jr Vini Jr Vini Jr Vini Jr Vou pegar o Barcola Só por causa do modo carreira Porque todos os modos carreira Que eu faço simulação Modo carreira do canal também Ele sempre tá marcando gol E na direita aqui Cara, não foi bom hein Esse início Tirando o De Jong O resto foi bem, bem ruim Meio campo direito Temos o Marcos Lorente Aí a gente gosta Mais um vanguardista Nesse dia maravilhoso Tiramos 3 No draft passado Se eu não me engano Foi o Gabriel Vara e o Dias E agora temos esse jogador aí E aqui cara Vai ser Meu pai amado Barclay Uma coisinha boa pra gente Vai Boa Mais um É recorde de vanguardista Tá, vai contando aí Contando com os dois times É claro Aqui não foi o caso Aqui não foi o caso Pegar esse zagueiro Mais um zagueirinho Então Pelo menos 85 Orban Não sei se tá bom ou não Mas a classificação geral Já é alguma coisa Pra gente considerar E aqui velho Laporte Muito lento Tem o Hernandes aqui O Lucas Hernandes Vai ser ele Que o goleiro seja bom O goleiro era vanguardista Também do outro time Verdade Então a gente teve 4 vanguardistas No outro time Já temos aí 2 aqui Tá chovendo vanguardista Mas só falta ele O Vini Junior O goleiro reserva Não foi bom O Bento cara Na verdade ele é bom Essa é a verdade O Bento é um baita goleiro De novo ele Inacreditável Bom, não tem como não escolher E aí Aquele cara joga de ponta Então eu vou pegar o Theo Esse carinha vai pra ponta E o Theo faz Um meio campo esquerdinho Pra gente E agora O Van Dijk Ainda veio o Maicon aqui Elisar Azul Mas aí Van Dijk O Van Dijk da galera Toma Faz um peso ali Legal na zaga O lado esquerdo tá bom Essa é a verdade Cherki Foi uma das primeiras cartas Que eu tirei no draft Quando eu comecei a fazer O UFC 25 Ele é muito bom E ó Já dá uma classificaçãozinha Boa lá pra nossa ponta direita Tá faltando atacante brabo Lá pra gente tirar Aquele maluquinho lá da frente Ó a Marta aqui Velho Vai pro ataque Vai pro ataque A Martinha Fala dela Valeu Roberts Mas tá faltando O nosso queridão amigo Vini Junior Opa A Hansen é brabo A Hansen Ela é nervosa 5 barra 5 90 O ruim até pro Cherki Agora né gente Não tem como Uma dessa Eu encaixo o Cherki De meio campo central mesmo Só pra ter ele Nossa Me deu um susto Eu pensei que ia vir Eu pensei que ia vir O Vini Junior Não sei porquê Cara olha aí Cartinhas brabas aqui hein Tô pensando em pegar o goleiro Porque nosso É o Bento né A ponta esquerda também é interessante Com essa jogadora aqui A gente tem ponta esquerda Vou pegar o Samba Vai Valeu Bento Mais um vanguardista Já perdi a conta É recorde Dos recordes Vai esse carinha aqui E aqui não foi bom também Pellegrini Faltam 3 cartinhas Ah mano Reta final aqui Camada Trágica essa reta final O Vini Junior é difícil mesmo hein Ou eu tô com muito azar Ou o homem Não aparece facilmente É Mais um draft sem ele Pra nossa tristeza Tudo bem A gente vai continuar caçando Mas esse time aqui Eu vou dar uma testadinha também Porque tem umas cartinhas aqui Interessantes né Outro time ficou melhor Essa é a verdade É o seguinte Não vou testar esse time não Vou montar mais um O último E vamos para a terceira tentativa Com ele Vini Junior Mas não é esse Vini Junior Que a gente quer Mas isso é um bom sinal tá Isso é um bom sinal Vou pegar aqui com o Hamsick Já deixei ele ali E quem sabe né Quem sabe o nosso Vini Junior Não apareça Olha ele aí Hendrick Boa Tá puxando o jogador do Real Madrid Tô gostando disso Saca Calma lá Nossa aqui foi Foi Calma lá Calma lá amigo Saca Auaioran James Essa James é muito braba A gente testou Mas aí tem a Hansen né filha Vai ter que ser ela Vai ter que ser ela mano Caraca moleque Foi difícil hein Poderia aparecer Nossa vou com a Hansen Mas poderia aparecer a James de novo E o Salah de novo Ai mano O Vini Junior de novo Mas não é esse Não vou escolher ele por causa disso Vamos de Ney Neyzinho Ney Hendrick Hansen O ataque tá interessante né O Hendrick Classificação baixa dele Que é 77 Interessante porque ele é o Hoje em dia é uma das maiores promessas Só por isso também Continuamos aqui Gandalf Z Vai ser ele Tá Esse draft tá prometendo mais que o passado Edermitão Tem o Salibar Gabriel Gabriel vamos deixar pra vir a cartinha lá Braba dele Pô eu vou pegar Pô Edermitão vai Opa 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 Temos mais um Trailblazer Trailblazer Estão aparecendo com certa frequência Nesse canal E eu estou gostando Mas tá faltando homem né Tá faltando homem Antônia Silva Brazuca Vamos dar chance pra ela Acho que eu já escolhi ela Ou ela apareceu no draft da treinadora Uma dessas coisas aí foi Na esquerda é o Nuno Mendes né Tem aqui a Boatim também Mas o Nuno Mendes ali quebra um galho No modo carreira ele é bom pra caramba E no gol Areola Poderia vir aquele goleirinho samba Que tinha aparecido antes Ó não apareceu o goleiro bom hein Álvaro Deixa o Areola Toma 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 Gavard Davies Correria pura hein Correria pura aqui No lugar do Nuno Mendes Porque ele joga até de ponta Nem vi Depois eu vou dar uma olhada E agora temos o Dalô Que olha Vai pegar a vaga da nossa Antônia Foi mal Antônia O Dalôzinho é um pouquinho melhor que você Ah não Davies faz meio campo esquerdo Não chega a fazer a ponta A ponta tá com o Ney Tá bem também né Tá bem Olha o Timônio Ela faz meio campo central Não faz? Faz Valeu Já roubou a vaga Opa 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 Mais um aqui ó Que joga de ataque Ponto esquerda Joga de tudo quanto é posição Vai pegar a vaga Tem um Limer também hein Vê o negócio Vou confiar que vai aparecer Não Vamos pegar isso aqui E já vai Aí valeu Ender Que não rolou pra você não James apareceu Até o Messi dormindo Vai ficar dormindo Messi Desculpa Desculpa O Messi fica dormindo E a gente faz um Nossa Vai ficar bonito isso aqui Ó Deu bom hein Deu bom esse meio campo James e Hansen ali Coisa linda E o Ney é claro Dias Que isso velho Que isso Tá vindo muita carta boa Dias Mais reserva do Ney por enquanto Mas ele é bom demais Mas já sei o que eu vou fazer Vou fazer uma loucurinha O Irts 90 Já não vai dar pra fazer a loucura que eu queria não Cara O Irts 90 Nossa Eu ia fazer um esquema aqui Vamos continuar assim Tem muito jogador bom Para as mesmas posições Esse é o grande problema Eita Mais jogador brabo aqui Posso melhorar o gol Mas vou pegar ela aqui mesmo Vini Júnior nada né Parece jogador bom de tudo cotelado Mas não aparece o Vini Júnior 92 A cartinha nova dele Apareceu duas vezes a cartinha padrão dele Mas a gente quer a nova Dia É Não deu pro Vini Júnior Mas esse time aqui ficou da hora hein Temos que admitir Tem o Irts Que eu quero testar com certeza Ele não vai meio campo central? Não cara Que pena velho Tem essa Martens Van Lier Não testei ela também ainda Esse aqui o Dias já conheço É bom de bola demais O Hendrick pegou o banco do banco Coitado É Hendrick Não deu dessa vez Não foi pra seleção E também não foi pra nossa seleção aqui Mas tudo bem O Hendrick é brabo Assim O meu atacante Que né Se essa James fizesse o ataque Eu ia botar ela no ataque E botava o Virtus aqui Ia ficar lindo Quem sabe a gente faz isso Vamos assim por enquanto E quem sabe a gente muda na hora do jogo Ó o Boina aqui Fala dele Quase destruiu o Vascão Em três jogos com o Vasco Ele conseguiu fazer o seu Vasco Pior do que já é Que é quase impossível Enfim O Boina é nosso treinador Ó o time dele aí De balinha brabo Som Doco ali Dá uma correria Por enquanto não vi o Vini Júnior aí Nos drafts da vida tá Não consegui ele E não vi nenhum adversário Com ele aqui também Olha que velocidade do louco mano Rapaz Que isso Quase Já começou aqui Marcando O Ney Ai 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 Quase Ai vou tomar Ah Droga 1x0 Já vi que ia tomar Na hora que eu vi Que o zagueiro Saiu mal ali Qual é Qual é Militão na bola Ainda perdeu Pô bola Ai Adiantou demais Pra fora Depois Velho Caraca Essa bola voltando Pra ele Bonitinho Mano Passa errado Caraca Caraca 3x0 3x0 Já era Boa Caraca Não foi pênalti não Faz o gol 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 Vamos Vamos 3x1 Caramba Fez um gol Fez um gol Fez um gol Fez um gol feito Agora Velho Vai James Ah Agora Agora Ai Catou Vai Davis Vai Davis Iaiaiai Olha a sorte dele Velho Banei Quase Não tem Faz o gol Ai Faz Contra-ataque dele Não né Caraca Quase Deve ter um golaço Olha o que o Davis fez aqui Velho Pô bola Vamos 3x2 Segundo tempo Só dá gente 3x2 Depois que eu botei o Davis O time melhorou muito Ele segurou no finalzinho Fez certo Que o jogo tava ruim pra ele No segundo tempo Cara Gostei Porque no primeiro tempo A gente foi péssimo No segundo tempo Melhorou muito o time Dava pra ter saído com empate Até daqui A gente criou bastante E é isso Tô pegando a manha do jogo Montamos 3 drafts aqui hoje Conseguimos várias cartinhas boas Mas o Vini Jr. ainda não veio Então não desisti dele Vejo vocês no próximo vídeo